Uma cachorra surpreendeu os médicos e se curou de um câncer raro e extremamente agressivo, e o melhor, sem quimioterapia. Essa história é incrível, Sérgio. O caso é o único no mundo e traz esperança para médicos e pacientes na busca de um novo tratamento. A cachorrinha Luna tem uma incrível história de superação. Ela foi diagnosticada em 2017 com mieloma múltiplo, um tumor raro e agressivo dentro da medula óssea. Na maioria das vezes, a doença é fatal. O mieloma é um dos tumores mais agressivos que a gente tem e de difícil tratamento. Por isso, deram dois meses de vida para a Luna. Luna contrariou todas as previsões e conseguiu vencer a doença sem recorrer à quimioterapia. O tratamento com uma planta de origem europeia, chamada Viscum Album, foi responsável pela recuperação surpreendente, em apenas quatro meses. Ele prepara o corpo para combater o tumor. Além de ele preparar o corpo para combater o tumor, ele age diretamente no tumor também. O mieloma múltiplo, que também aparece em humanos, foi o mesmo câncer que vitimou o cantor Luiz Melodia em 2017. A cadela Luna foi o primeiro animal curado de mieloma na literatura veterinária mundial. O tratamento revolucionário agora pode ajudar muitos humanos também. Acho que essa planta surgiu, principalmente aqui no Brasil, para ajudar muitas pessoas que simplesmente têm um diagnóstico e uma sentença de morte. Para a Adriana, a tutora da Luna, a descoberta desse tratamento foi uma grande vitória. Normalmente as pessoas sofrem com a quimioterapia e ela não teve esse sofrimento, porque esse tratamento, ele, diferente da quimioterapia, ele traz vida para o ser que faz uso desse tratamento.